Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional. Ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. Trabalhos técnicos de Carlos Vodir. Boa noite, Carlos. Tudo bem com você, meu filho? Bom trabalho para você, viu? Então, tá bom. Não vou falar dele hoje, não. Porque o Cacá hoje está meio triste. Hoje o Cacá é o nosso responsável, o jornalista é responsável. Está o nosso convidado para a nossa agenda. Fica aqui, ó. Juninho, cala a boca, fala menos. Cá, Cacá. Boa noite, bom trabalho para você, meu amigo. Vamos juntos. A você de casa aí. Você, meu amigo, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho. Preciso da sua audiência. Você que nos acompanha sempre. O programa Voz do Trabalhador, todos os sábados das 7 às 8 e com reprisas dos domingos, no mesmo horário, aqui na TV Destacar, canal 15. Se você comentar do nosso programa, alguém fala, pô, mas eu não sou assinante da NET, como é que eu faço? É simples. Põe o diretor Carlos, põe aqui para mim, ó. www.d11.com.br, você vai acompanhar nosso programa na íntegra, todos os sábados e domingos. Tá bom? Combinado? Sim? Fechado, então. Como o nosso programa, ele é uma tribuna livre, aberta. Aqui nós temos um programa, o nosso presidente, o Pereira, que falou, vamos criar um espaço democrático, vamos criar um espaço onde todas as correntes de pensamento possam ser discutidas, porque nós vivemos no país, assim, de várias ideias, de várias raças e nós precisamos discutir. Eu aprendo muito em cada programa que eu apresento aqui. Não pense em você, não, que eu sou o bababá. Aqui eu não sou, não. Aqui eu só faço a pergunta e o entrevistado dá suas respostas e eu aprendo demais. E cada dia eu fico aprendendo mais. No programa de hoje, antes de começar a gravação desse programa, eu comecei a aprender muito. E muito. A gente que pensa que sabe muito, não. Não sabe nada. Cada dia você acorda para aprender um pouco mais da sua vida. Como você, cada dia, você está a um passo da morte, você, cada dia, acaba, levanta para aprender um pouco mais. E o nosso entrevistado hoje tem uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande no assunto que vamos tocar hoje, que eu fiquei decepcionado, porque eu pensei que eu sabia de alguma coisa nessa vida. Eu descobri que eu sei muito menos daquilo que eu pensava que eu sabia. Nós estamos com o prazer de receber o Leonardo Severo. É Vexel. Olha, tem Vexel no meio. Eu vou falar porque eu achei bonito isso aqui. Não sei se a pronúncia está correta. Ele vai me corrigir se eu estiver errado. Ele é jornalista, escritor e participa pela primeira vez do programa Val Trabalhador. Por isso, é um prazer imenso estar recebendo você aqui, Leonardo. Prazer é meu, Júlio, Cacá, Carlos. Falei certo, Vexel? Vexel. Vexel. Qual a origem do Vexel? É alemã. Alemã? Alemã. Ah, parabéns. Muito obrigado. Vamos conhecer... Isso é uma mistura de índio, alemão, espanhol e português. Que miscelânea, rapaz. Miscelânea. Tá bonito. Gaúcho. Gaúcho. É gaúcho. Mas com dois filhos paulistas. Maravilha. Prazer mais uma vez. Prazer. Que está aqui no nosso programa. Pra gente começar, quem é o Leonardo? Quem é o Leonardo Severo? Qual a sua formação? Qual a sua experiência? De onde veio? Se é casado? Mora aonde? Se tem filho? Vamos conhecer um pouco o Leonardo Severo. Bom, eu formei na Federal do Rio Grande do Sul, em radialismo e televisão. Depois eu morei um ano em Cuba, onde eu fiz economia e política em Havana. Voltei para São Paulo, onde fiz uma pós-graduação na Faculdade de Sociologia e Política. Sou especialista em América Latina. Atualmente eu sou assessor da presidência da Confederação Sindical Internacional, onde fico bastante responsável por esses países mais do Cone Sul. E, nesse último período, eu acompanhei como observador internacional. Sou o único observador brasileiro do caso Curuguatã. Escreve Curuguati, mas a pronúncia é em Guarani, que tem 12 vogais. Curuguatã. Curuguatã. E é sobre Curuguatã que nós vamos falar hoje. Tem filhos? Tenho dois filhos, Matheus e Rebeca. Tem um neto recente. Neto já? O Alan. O Alan. Faz um ano agora. Também é Vexel? Também é Vexel. É Vexel também? Tem Vexel também. Vai crescer essa família. Leonardo, me fale um pouco. Você hoje é o observador internacional jornalista que vem acompanhando os problemas dos países do Cone Sul. Qual é o país que está enfrentando o problema mais grave hoje na sua visão internacional que você tem no Cone Sul? Nós podemos dizer que esse país está em uma situação delicada politicamente. A economia brasileira e a Argentina estão terrivelmente complicadas. O Brasil, o maior juros do mundo, a Argentina com essas medidas neoliberais que ultimamente o Macri tomou aumento de 300% em gás, 700% em energia. As coisas realmente estão bastante complicadas. O índice de desemprego, particularmente na juventude. Mas, do ponto de vista político, não do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista da repressão, a criminalização dos movimentos sociais, a injustiça e ao avanço do autoritarismo, sem dúvida nenhuma, o Paraguai infelizmente é o campeão porque tem na sua presidência um contrabandista, que é o Horácio Cartes, que é alguém que está tentando agora colocar atrás das grades 11 camponeses inocentes e colocar por mais de 30 anos por um crime que não cometeram. E é por isso que eu acompanho o caso de Curuguatã, como observador internacional, porque eu sempre fui muito estimulado e fiz jornalismo justamente por isso, por acreditar que nós temos essas tribunas para levantar nossa voz pela verdade e a justiça. O ano passado eu lancei um livro sobre a intervenção da CIA na Guatemala, o que significou a ruptura do processo democrático a partir da intervenção dos Estados Unidos na América Central. Centrei na Guatemala porque, como assessor internacional da CSI, eu vi que em Genebra a OIT colocou como elemento mais importante, mais perigoso, a Guatemala, onde havia maior número de casos contra os sindicalistas, assassinatos, perseguição e tal. Então eu centrei na Guatemala, não apenas no momento, mas para o pessoal poder ter uma visão de por que a Guatemala chegou onde chegou, um nível de miserabilidade, um país rico, um país que tinha tudo para dar certo e que, num determinado momento, há 10 anos atrás, eu tenho outro livro também escrito há mais tempo sobre a Bolívia, que se chama Bolívia nas ruas e urnas contra o imperialismo, eu faço uma análise de o que era a Guatemala e a Bolívia há 10, 12 anos atrás e como diferentes governos, no caso, deram dimensões de enfrentamento diferenciadas e, a partir disso, um governo, que é o governo do Evo, que está fazendo um governo totalmente anti-neoliberal, investindo em produzir e na industrialização, não exportar mais, como fazia antigamente, o cobre in natura, isso sem agregar nenhum valor, como fazer uma relação com as universidades, investindo em ciência e tecnologia, garantindo uma participação indígena maior e, agora, dentro das universidades, todo esse resgate da autoestima. Então, eu traço um paralelo entre o que é um governo em que aposta na capacidade do seu povo e um governo que é sumiço ao interesse estrangeiro, que é o caso da Guatemala. Um governo que diz amém a tudo o que fala o governo norte-americano. Mas não ao seu povo, não está atento... E não está minimamente atento aos interesses do seu povo. Então, eu acho muito interessante isso, quer dizer, sempre quando eu vou fazer essas reportagens, eu procuro, como tu bem falou, Júlio, essa ideia do programa, da pluralidade, de ouvir, de prestar atenção, porque muita gente escuta burocraticamente e não está aberto ao contraditório. Então, eu acho muito importante isso, quer dizer, eu sempre que eu vou para um país, eu conheço mais de 30 países, tenho matérias publicadas em dezenas também, eu vou com esse sentimento de procurar captar a sua realidade para, na medida do possível, sabendo das nossas limitações, contribuir para transformá-la. Ô Leonardo, eu vou te explorar mais, nós vamos falar sobre o livro, nós vamos em três blocos, é o primeiro, mas deixa eu te explorar um pouco mais. Você está falando sobre a influência e o poder americano sobre alguns países, né? Hoje nós temos aí a Venezuela vivendo uma situação terrível. Você acredita que há influência, que há alguma operação montada para que o governo venezuelano possa cair? Ou é problema do próprio governo no país mesmo, gestão? Não, eu acho que são duas coisas. Eu acompanhei o caso venezuelano como observador nas eleições que levaram à eleição do Chávez, a reeleição do Chávez, tive na eleição do Maduro, eu acho que tem um vídeo muito bom que dá para ser baixado pela internet que se chama Ponte Laguno Claves para uma Massacre, que é Ponte Laguno, que é uma ponte que tem próximo ao Palácio de Milaflores, ao Palácio Presidencial, Chávez deu um massacre, deu uma carnificina. O que aconteceu em Ponte Laguno? Isso documentado por jornalistas estrangeiros que estavam ali e, no fim, conseguiram cobrir todo esse processo. A CIA postou franco-atiradores num edifício e matou algo muito similar ao que aconteceu em Guadalupe. Vamos entrar nesse assunto. E matou com tiros na cabeça, tanto opositores do Chávez como oposicionistas. Para quê? Para fomentar a desgraça. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em relação à intervenção estrangeira, por assim dizer. Na Venezuela, não sou eu que estou discutindo, Prêmio Nobel da Paz, Piedacórdoba, que é uma parlamentar colombiana muito famosa também. O problema que eu vejo na questão venezuelana é que houve uma aposta em que se manteria o preço do petróleo em alta, se deu uma ênfase grande para a questão distributivista, realmente. Houve uma aposta, não era só minha casa, minha vida. As pessoas recebiam um apartamento que é o dobro, pelo menos, do tamanho e com o apartamento todo equipado. A casa toda equipada, com eletrodomésticos e tal. O problema é que se a gente tem uma distribuição sem ter uma produção, e isso foi o problema porque eles apostaram que o preço do petróleo se manteria e não criaram as condições de industrialização e isso hoje eles próprios reconhecem. Apostaram apenas no petróleo, só nisso. E isso os economistas chamam de doença holandesa, que fica dependente de uma única matéria-prima. Só do leite da vaca. E aí isso impede o país de crescer. Então eu acho que hoje, e eles se autocriticam em relação a isso, hoje, só que eu sinceramente acho que pela situação em que o país se encontra hoje, talvez eles não tenham condição de reverter a... No médio prazo não consegue. No médio prazo. Então, eleitoralmente, eu acho que vão responder por isso nas urnas. Porque, inclusive, a Constituição, que o presidente Chávez aprovou, e foi por ampla maioria, contemplava algo que se chama referendo revogatório. Que é o quê? Que a partir de um determinado período, as pessoas podem assinar uma solicitação para que seja colocada em votação se querem ou não continuar com aquele presidente. Que é algo profundamente democrático. Essas são as regras do jogo. Tem pessoas favoráveis ao presidente Chávez, partidários do Chávez, que defendem que sejam mantidas. Uma parte do governo Maduro diz que houve falsificação nas assinaturas, o que não garantiria o referendo revogatório. Mas, respondendo a tua pergunta, sendo explícito, eu não tenho dúvida que, em relação a qualquer governo democrático na América do Sul, ou no mundo inteiro, quando nós tivermos governos que se choquem com os interesses das empresas norte-americanas, o interesse do Wall Street, o interesse do Pentágono, o interesse da indústria da guerra, nós vamos enfrentar os seus agentes, a sua campanha de difamação. Não é à toa, quantos filmes a gente viu sobre a ditadura do Stroessner, que durou de 54 a 89, que era um pervertido, que matou, exilou, mutilou, torturou milhares. Quantos filmes nós temos sobre a ditadura do Somoça, na Nicarágua? Por que nós não temos? Porque a indústria do entretenimento, porque Hollywood, não interessa falar de quem os Estados Unidos gostam. Então, eu acho que nós temos que estar atentos a esse tipo de manipulação. porque se existem problemas na Venezuela, e eu não tenho dúvida que eles existem, que são públicos e notórios, quantos milhares morreram tentando fugir da África para entrar na Europa em virtude da política dos Estados Unidos contra o Paquistão, contra o Afeganistão, contra o Irã, contra a própria África? Nos últimos dois anos, acredito que morreram oito mil oficialmente nas águas do Mediterrâneo. Crianças! O desespero! E por que isso não nos chega, não nos toca? Porque a indústria do entretenimento, da informação, porque os Estados Unidos querem achar que isso é algo menor. Então, quando há uma seleção de que uma foto, estamos passando fome na Venezuela num carro 4x4. Esse era um cartaz num carro por 4x4. Varreu o mundo. Isso varreu o mundo. E isso é óbvio que não é verdade. Isso é óbvio que é um exagero. Agora, quando aparecem milhares de pessoas famintas na África, isso não vira notícia. Por quê? Porque é o interesse norte-americano que está detrás. Em relação ao Brasil, jornalisticamente, que visão você tem da situação atual do país hoje? Eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante conturbado. Acho que a Operação Lava Jato está abrindo uma perspectiva muito importante para nós estarmos sabendo onde estamos pisando. Recentemente, inclusive, foi preso o japonês o japonês. A semana a gente já... Sabe o japonêsinho que fica lá? Teve até músico que foi preso também. Eu acho que é importante... Não por assunto envolvido na política atual do Lava Jato. É outra questão antiga ainda. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos que analisar o seguinte. É muito importante que o Estado esteja imune à corrupção. Por isso, eu sou favorável também à delação premiada. acho que tem que se investigar. O que eu acho simplesmente é que essas investigações têm que ir a fundo doa a quem doer. O nosso ditado pau que bate Chico bate Francisco. Não pode haver uma seletividade, por assim dizer, nas averiguações. Então, acho que infelizmente o governo Temer está aprofundando o processo neoliberal. acho que há uma política de radicalização na política de privatizações, na política de juros altos. E, pelo que os trabalhadores estão dizendo e pelo que os empresários também estão dizendo, um dos principais problemas que nós estamos enfrentando hoje é justamente que o Brasil tem os maiores juros do mundo. juro alto significa menos emprego, menos salário, menos perspectiva, menos direitos. Mas isso, em consequência, é uma política também que veio ao longo do tempo. Não podemos jogar essa conta todas nas costas dele. Não, uma política que veio ao longo do tempo e que ele está aprofundando. É o que eu estou dizendo. Quer dizer, durante o governo Lula nós tínhamos o José Delencar levantando a questão do juro baixo dizendo que o setor produtivo é. Mas nós tínhamos pelo menos um vice que puxava para ter um desenvolvimento. No caso do governo Dilma, além dela ter uma política de juro alto, tínhamos o vice do juro alto, ou seja, tivemos o governo onde as testes de juros explodiram. Apenas nos últimos 15 meses do governo Dilma foram 610 bilhões, mais de 600 bilhões de reais drenados para especulação financeira. Ou seja, todo o dinheiro que ele é tirado do orçamento para os bancos, para o capital especulativo, é dinheiro que deixa de ser investido na saúde, na educação. Na infraestrutura, nos portos, transportes, enfim. Pelo contrário, é algo que, inclusive no livro eu falo, eu entrevistei o Martim Almada, que é um prêmio Nobel da Paz, eu que descobri a Operação Condor, tem uma vida fantástica, ele dizia que no embate no Paraguai com o governo Horácio Cartes, eles cobravam uma mudança na política econômica e ele dizia mas a Dilma está privatizando o porto, está privatizando o aeroporto, está privatizando tudo, vocês querem o quê? Então, infelizmente, o Brasil, para o bom e para o mal, ele é uma referência. Então, se nós não temos um governo, é diferente, por exemplo, quando tinha no momento do Lula, que foi chamado na época do Bush, que o Bush queria lá intervir contra o Iraque e o Lula disse, não, minha guerra é contra a fome. Isso mobilizou o planeta e granjou um amplo respaldo, uma sensibilidade. Por quê? Porque nós precisamos, em determinados momentos, ter altivez no enfrentamento com os problemas. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. E, infelizmente, o sentimento que eu acho que você tem é que quando houve um pouco depois das eleições onde a presidente assumiu na verdade as bandeiras do adversário ficou aquele sentimento de estelionato eleitoral. Eu não votei nesse programa. Se eu quisesse esse programa de recessão, de desemprego, de juros altos, eu tinha votado no outro candidato. Então, eu acho que nós temos que, eu particularmente acho que é o momento de fazer uma reflexão sobre esse, sobre o que está colocado. eu acho que o governo Temer não tem a mínima condição de tocar a situação. Eu acho que é o momento de eleições gerais. Eu acho que nós precisaríamos ter eleição pelo menos para presidente da República esse ano e tirar do Congresso que nós sabemos está totalmente viciado, comprometido, com o rabo preso com quem tem demais, podre, essa perspectiva de ele numa gavetinha tirar quem vai ou não gerir a nação. Eu acho que o povo brasileiro tem que se manifestar. Bom, não podemos fazer uma pausa agora, nós voltamos já já, porque você percebeu aí que eu vou explorar, eu vou apertar ele aqui e vou querer saber tudo. Isso você não tem a dúvida. Portanto, multicanal, fica aí, nós voltamos já já com o programa Voz Trabalhador, com Leonardo Severo. A história já mostrou que unidos a gente enfrenta qualquer problema. Não vai ser o mosquito que vai nos derrubar. Tem revolução que começa nas ruas. Esta vai começar dentro de casa. Vamos virar este jogo. Vamos virar este jogo. virando garrafas, pratos de plantas, pneus velhos e todo recipiente que possa acumular água. O time da Ambev já está fazendo a sua parte. Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos. Assim como este comercial, que era para ter um dos produtos da Ambev, mas deu espaço para este movimento. Se a gente se unir, eles não vão mais reproduzir. Pior que água parada. é você parado. Vamos virar este jogo. Ambev, juntos por um mundo melhor. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional ao lado da nossa sede no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado o Hotel da Categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o Metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece! Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e hoje entrevistando o Leonardo Severão, jornalista, que tem uma das missões, eu diria eu sou um cara corajoso, jornalista, e o jornalista sempre está e tem um alvo na testa, ele está com um alvo na testa, no peito, nas costas, no joelho, onde se imaginar esse homem, porque ele está metido num meio muito perigoso, numa investigação, num trabalho investigativo, ele se tornou os olhos de muitos em uma ação hoje que acontece no Paraguai. Leonardo, você está lançando o livro Curaguatã, Curuguatã, 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 Carnificina de um Golpe, que história é essa? Onde começou? Fala um pouco dessa história, onde nasceu toda essa carnificina e até o que o governo que está hoje, como foi que ele chegou a ter esse poder hoje? Você tem essa história? Fala um pouco para a gente resumidamente. Bom, eu acompanhava o Paraguai, tive algumas vezes com um fórum social, uma atividade de movimentos sociais com o presidente Lugo e eu acompanhava com bastante interesse o processo de inclusão que estava em curso, reforma agrária, avanço na área de educação, saúde pública. E me surpreendeu quando no dia 15 de junho de 2012 houve um processo de repressão a um acampamento onde havia 50 pessoas entre mulheres, crianças, idosos, mulheres grávidas inclusive e houve a mobilização de 324 policiais com fuzis contra esse grupo de 50 pessoas. contra esse acampamento de sem terra de camponeses. Nós tínhamos então 324 policiais, gente fortemente armada com helicóptero, cavalo, treinada pelos Estados Unidos na Colômbia, treinada no Panamá, pela CIA. houve a repressão e morreram 17 pessoas. Nesse dia, nesse encontro? 6 policiais e 11 camponeses. Quem estava negociando morreu com um tiro na cabeça, foram os primeiros a morrer os negociadores. Ou seja, estava claro que havia a intervenção de franco atiradores. Mas, independente disso, o que aconteceu, inclusive nós não tínhamos as informações necessárias no Brasil, uma semana depois, no dia 22 de junho, num processo político express, que eles chamam, ocorreu o golpe pela Paraguaia. Em uma semana, o presidente constitucionalmente eleito, Fernando Lugo, foi deposto. E foi destituído do poder dele? Foi destituído do poder. Uma semana? Uma semana. Mas não é o mesmo processo que aqui? Não ocorre dessa forma? Não, não, não. É um atropelo bárbaro, inclusive a Constituição a tudo. Em uma semana, o presidente foi deposto. E foi colocado no seu lugar o vice, Federico Franco, que era um golpista. Durante essa semana, o que ocorreu? Os grandes conglomerados de comunicação vomitaram, essa é a palavra, para o conjunto da população, mentiras, dizendo que os trabalhadores haviam ocupado uma propriedade particular, invadido uma propriedade privada e que haviam emboscado 324 policiais. Ou seja... 50, sim, peraí, deixa eu entender, 50 camponeses, entre homens, mulheres, crianças e idosos, conseguiram cercar 324 policiais treinados, especializados nessa operação. E ainda com helicóptero e tal. Ou seja, algo, tudo é uma fantasia. Objetivamente, quando, e tu sabe melhor que eu, Júlio, pela própria vínculo com a TV comunitária, com os espaços que se abrem, que, por mais bem intencionado que o jornalista esteja, é... O nosso poder de fogo, ele é ínfimo em relação aos grandes conglomerados de comunicação. não. Se, hoje à noite, a Rede Globo disser que Leonardo Severo é um criminoso, vamos lembrar do caso da escola base. se você sair na rua eles, você vai ser linchado. Vamos lembrar do caso da escola base em São Paulo, onde, vou relembrar aqui para os teleouvintes mais novos, o caso da escola base colocaram que os donos da escola estavam abusando sexualmente das crianças. O japonês, inclusive, estava nesse caso também. Que estavam abusando sexualmente das crianças. A escola foi totalmente destruída, queimada, assim como foi destruída a vida das duas pessoas. A família. Destruiu tudo. Até eles comprovarem que aquilo tinha sido um engano, que tinha sido uma fantasia das crianças, que comprovaram por psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra, que não tinha... Não existiu nada daquilo. Não existiu nada daquilo. A vida das pessoas foi demolida, foi virada do avesso. Então, infelizmente, o poder dos grandes meios de comunicação é imenso. Só uma parte, me permite, Leonardo. E a Rede Globo não deu sequer 30 segundos de retratação da informação errada que ela deu para destruir a vida dessa família. Eu lembro desse caso. Não houve uma retratação, não falaram, houve um engano, cometeram um erro. Até hoje, pela grande, porque não sabe como o Leonardo sabe, eu sei, muitos de vocês sabem, mas a maioria não sabe que ele foi inocentado, continua ainda como um criminoso na cabeça de muita gente nesse país. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade e essa é a grande injustiça, porque os meios de comunicação, tendo esse poder sobre o imaginário coletivo, tendo esse poder de formatação, eles conseguem eles conseguem informar, dar elementos distorcidos sobre a realidade e criar identidades justamente com o opressor. Então, eu acho que a análise desse fato que eu coloco no livro Curuguatã, Carnificina para um Golpe, ela visa justamente não apenas dialogar para que os camponeses que hoje estão no banco dos réus no Paraguai, porque apenas os camponeses estão respondendo por esse crime, quem executou a matança está impune, eles sejam inocentados. Existe uma grande campanha internacional, eu fui observador no Tribunal de Sentença de Assunção, acompanhei o caso e pude checar, fui até o local, conversei com ex-ministros, com senadores, com parlamentares e reuni os elementos para dizer com toda a segurança que aquelas pessoas não mereciam estar enfrentando o que estão enfrentando e elas hoje, eu tive no aniversário de três anos do Jorgito, que é o filho de um dos casais que está preso. O Jorgito, ele sai da creche do Tribunal de Sentença e volta para o local onde os pais estão confinados. Há três anos, há três anos e a perspectiva é ele ter os pais presos por 30 anos. Eu te explico, são 11, esse número que está falando aqui hoje, se tornaram réus nessa ação. E o outro lado? Existe algum policial sendo investigado? Nenhum. Um caso é surpreendente. Eu sempre ia e vi um senhor quieto, bem quietinho e tal, e ele sempre tangenciando, eu digo, o que está acontecendo que ele não quer ser entrevistado? Ele não fala espanhol, ele só fala guaraní. A população, a grande parte da população, particularmente do interior, que é 40% da população paraguaia, fala guaraní. Mesmo na cidade, as pessoas mais simples falam guaraní. E esse senhor só falava guaraní. Ele estava pescando no local, ele nem era agricultor, estava pescando, eu gosto muito de pescar também, de linha, aprendi com o meu avô. Estava pescando e foi sair quatro da manhã e o local já estava cercado. disseram que ele opôs resistência, ele, como ele é analfabeto, ele assinou uma confissão de algo que ele não sabe, ele colocou o dedão lá, dele é digital, e por isso ele está... Ele nem estava nesse conflito? Nem estava no conflito. Quer dizer, se é que pode chamar de conflito, não houve conflito. Houve uma execução. Houve uma execução. Aí que houve a mudança do poder, aí que está o golpe. Aí que está o golpe, porque, na verdade, qual era o objetivo? No Paraguai, o levantamento pelo governo Fernando Lugo é que o país tem 41 milhões, alguma coisa assim, um pouco mais de 40 milhões de hectares. Dos 40 milhões de hectares, 10 milhões de hectares são de terras malabidas, que é como eles chamam as terras tomadas na mão grande. Aqui, o termo mais apropriado seriam as terras griladas. Para quem não sabe a origem do termo, antigamente, o pessoal fazia um papel e, para parecer que era velho, jogava numa gaveta, matava grilo e o grilo destila um determinado líquido que envelhecia o papel. Tomava na mão grande, a verdade é. Tomava na mão grande. Então, no Paraguai, mais de 10 milhões de hectares são tomados na mão grande. E esses hectares iam ser objeto de reforma agrária, também lá nesse local em Marinaque, em Curuguatã. como houve a constituição dessa associação junto ao INCRA de lá, o Instituto Nacional de Desenvolvimento e Reforma Agrária, que lá se chama Indert, tudo dentro dos conformes legal, para ter acesso a cerca de 2 mil hectares, o proprietário, que era um strosnista, que era vinculado à ditadura de Alfredo Strosner, que governou o Paraguai durante 45 anos, de 54 a 1989, que foi senador, que foi presidente do Partido Colorado, do Strosner, o Incarnem, com a ditadura, ele disse o seguinte, não, essa terra é minha. E comprou a justiça para garantir num primeiro momento um termo de averiguação que transformou em termo de despejo. Só que tudo totalmente ilegal. E aí gerou conflito. Sobre esse conflito, por que os Estados Unidos terem interesse no Paraguai? Se falar da Venezuela, nós podemos entender claramente. Eles querem, a produção da avenida de petróleo é inquestionável, é muito grande. Produz no petróleo, maravilhoso, muito mudança. Mas no Paraguai, qual teria interesse dos Estados Unidos nessa ação no Paraguai? Para a gente fechar esse... Claro. Bom, primeiro é interessante todo mundo ter acesso a um livro chamado Maldita Guerra, que é o melhor estudo que você tem, que eu li particularmente sobre a Guerra do Paraguai, que mostra como já remonta desde a Guerra do Paraguai o interesse norte-americano. Porque o Paraguai é como um enclave entre o Brasil, o Paraguai, entre o Brasil, o Uruguai, a Argentina e a Bolívia. Tem uma localização geográfica importante e para a própria... Para o próprio... Para o plano estratégico de esse país numa ação de guerra. A primeira localização é, inclusive, a discussão se tem ou não, eu não consegui comprovar, base militar norte-americana lá. Eu consegui comprovar que existe muito militar norte-americano em ação no Paraguai. Eu não consegui comprovar. Uma base. Uma base. Eu sei que existe a disposição deles de terem a base. Bom, a amizade, por assim dizer, do governo americano com o Paraguai, ela remonta desde os tempos do Somoza. Quando o ditador, o principal ditador dos Estados Unidos na América Central, é deposto na Nicarágua em 79, para onde vai Somoza? Ele é acolhido no Paraguai. Paraguai sempre foi tipo um santuário para os norte-americanos para aquilo que tem demais podre, assim. É onde as escolas de tortura, a principal escola de tortura norte-americana, e eu visitei o local, funciona hoje como um museu, a Operação Condor, Paraguai. Ali onde estava o núcleo estratégico, por assim dizer, da podridão, da malvadeza. Então, existe um interesse econômico pífio, claro, bem menor, a questão mesmo é geopolítica, a localização e a importância que tem de incidência no conjunto dos países da região. nós vamos agora entrar nesse assunto aqui que me interessa muito, eu estou muito curioso, esse livro foi lançado nessa semana, nós vamos conversar com o Leonardo Severo, quando foi que ele começou a escrever e fala, logicamente, se você quiser saber o que está no livro, você vai ter de comprar o livro, vai falar um pouco sobre o livro para a gente. É um minutinho só, já voltamos já já com o Leonardo Severo falando deste livro, deve ser uma história maravilhosa, já estou curioso, vou te falar, o meu não quero não, eu vou comprar, se você, eu não quero, o teu vai ser dedicatório, eu vou lá, vai faltar para o caso, vai faltar para o caso, eu vou dar um jeito, eu vou comprar, compre, compre e leia, leia, voltamos em um minuto. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria o mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos, resultado, dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia, é uma emergência, cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas e faça a sua parte, o mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade, há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato, sede prop, são sete andares repletos de serviços à categoria, clube de campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de formação profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio poliesportivo no clube de campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Vó do Trabalhador, entrevistando hoje aqui o jornalista. E eu vou dizer, o homem, desculpa, a intimidade, mas é loucura. Onde esse homem vai, onde esse homem frequenta, ele esteve, você anda em campo minado para obter essas informações? Algumas. Você já foi ameaçado de morte alguma vez, ou nada? Eu estava falando com o Cacá, mas não foi, levamos uns tiros em Honduras, mas foi para nos espantar. Ele fala naturalmente, levamos um tiro em Honduras, mas foi só para... Só um sustinho, só uma coisinha simples. Em Honduras, chegou um momento a gente estava cobrindo o golpe contra o Zelaya e chega um momento que os mascarados invadiram um dos hotéis, hotéis bons, onde estavam os observadores, com fuzil e tal, metralhadora, e na coletiva o Zelaya disse que não tinha mais condições, no dia da apuração dos votos, não tinha mais condição de garantir a segurança de nenhum dos jornalistas. Realmente, tive com a presidência de jornalistas lá, foi assassinado. Mas além de jornalista, você está lá como jornalista, você está ali como observador também, o que complica mais a sua situação. Complica, sempre complica. É, não, tem alguns cuidados básicos que tem que ser tomados sempre mais. Mas garantias que você tem? Nenhuma? Tenho. Proteção nenhuma? Não, por exemplo, nós trabalhamos um vídeo sobre, nesse vídeo que a gente trabalhou sobre Guatemala, El Salvador, Honduras, nós sempre tivemos o acompanhamento de dirigentes sindicais que conhecem o local, que trocam os hotéis, que mudam os horários, que trabalham com a realidade. Gente, eu só pensava que isso é em filme, eu nunca tive de uma pessoa que viveu uma noite assim. Isso é coisa de filme, é um filme, né, meu? Muda, dorme aqui essa noite, a gente não pode dormir que dorme em outra noite. É desse jeito mesmo? É, é desse jeito. Fala um pouco sobre o livro. Bom, o livro, como eu falei, iniciou no dia, iniciou no massacre, eu já fiquei antenado, e aí um pouco depois eu escrevi, eu li um artigo muito interessante sobre o papel da Monsanto por trás do golpe. Por quê? Porque o governo do Lugo, ele queria disciplinar ele queria disciplinar a utilização do Roundup, que é aquele herbicida utilizado pela Monsanto, devido à comprovação de que a fumigação trazia inúmeros problemas para a saúde, não apenas dos seres humanos, como de animais e complicações. Como a Monsanto queria, e o Paraguai é um grande produtor de soja, e a Monsanto não queria ficar, não queria cumprir a lei, não queria uma lei para não ter que descumprir, queria um governo sumiço, montou o golpe, foi uma das transnacionais que financiaram pesadamente o golpe, a Monsanto, e então iniciou aí o meu despertar. Depois eu comecei a viajar mais frequentemente para o Paraguai, escrevi, eu acho que uma meia centena de artigos que foram publicados no Brasil e no exterior, comecei a... selecionei no livro uns 30 desses artigos, cobri duas greves gerais que ocorreram contra o Cartes, tem dois artigos nesse livro que foram feitos junto com o companheiro Nicolas Ronigues, que é da Central de Trabalhadores da Argentina, tem um vínculo muito grande com a CONAMUR, que é a Confederação Nacional das Mulheres e Indígenas do Paraguai, e comecei a me apropriar mais da realidade daquele país e daquele povo, né? Então, o livro, ele tem esse... o estímulo foi trazer à tona uma verdade para poder transformar essa verdade. E uma das coisas básicas que eu aprendi ou se consolidou em mim é essa certeza do papel que os meios de comunicação de massa jogam na formação ou na deformação das pessoas, da compreensão do que está rolando, por assim dizer, né? É impressionante, ou seja, o óbvio, muitas vezes, o óbvio ululante, a coisa que está saltando aos olhos, ela é jogada para debaixo do tapete conforme o interesse econômico de quem esteja financiando, quem esteja por detrás da... Esse livro conta toda essa história, conta tudo, como foi o Massacre, tem tudo aqui, está tudo registrado aqui. Então, Júlio, o livro, embora eu tenha formação acadêmica, o livro não é uma tese, né? Vocês depois vão poder ver, tem bastante foto, legenda, interlinhamento, porque o objetivo, justamente, é popularizar, é que as pessoas saibam o que aconteceu, né? Para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas não sejam passadas para trás. Então, tem muita foto, muita legenda, muito olho, muita explicação, muita reportagem, né? É um livro reportagem que traz à tona tudo, né? Os bastidores, as pressões, cita vídeos, é um livro que, como tudo que eu faço, eu procuro dar sentimento também, né? Porque... É quase que o documentário de tudo que aconteceu, né? Que vem acontecendo lá. Você escreveu esse livro sozinho, Leonardo? Teve mais alguém, colaborou com você? teve essa colaboração, tem entre os, acho que uns 27 artigos que constam no livro, tem dois artigos junto com esse jornalista da CTA da Argentina, o Nicolas Ronigues, que, posteriormente, também... Como o processo está sendo fechado agora, eu fiz uma tiragem de 3 mil exemplares, já pensando na segunda edição. porque aí provavelmente vai incorporar já o resultado do processo e aí vai dar tempo de fazer ele também em espanhol. Você lançou esse livro agora, essa semana, né? É exclusivo do programa Vós Trabalhadores, exclusivo, está aqui. Quando esse livro vai estar à venda para quem estiver interessado adquirir esse livro ou é pela internet, como vai adquirir para conhecer um pouco mais da história dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos? O livro está já disponível pelo site da livraria Martins Fontes, já está disponível. Nós estamos trabalhando junto com os sindicatos metalúrgicos, sindicatos servidores e alguns outros companheiros aqui de Guarulhos, o lançamento para daqui a alguns meses, vamos lançá-lo aqui também. E a ideia é justamente propagar ao máximo essa verdade, fazer com que a nossa população seja informada e se some nessa campanha internacional pela libertação dos camponeses de Curuguatã. A única forma deles continuarem presos é o silêncio. Então, vamos fazer muito barulho para que a gente traga à tona tudo o que está acontecendo, pressionar as autoridades, pressionar os parlamentares, se somar nessa campanha internacional. Bom, gente, está aqui um livro que eu acho que vale a pena vale, acho, não tenho certeza, vale a pena conhecer um pouco mais da história, pode vir de tese de muitos jornalistas que estão aí, comunicação, conhecer a história nunca é demais, mas que eu tenho a ver com o Paraguai, com tudo, tudo, tudo a ver. O que aconteceu lá pode acontecer aqui, ninguém está livre disso, o poder econômico quando impera e quando quer e deseja algo, fica difícil eu estar contra. está aqui um livro que o programa Vosso Trabalhador recomenda para você, Curuguatã, está aqui Curuguati, mas é Curuguatã, a pronúncia correta, não é isso? É. Que é Tupi-Guarani, vale a pena, um livro que o Leonardo Severo acaba de lançar, que conta um pouco da história e do golpe no Paraguai, porque o que ele relata aqui, o que tem as histórias, muito bem, com muita ilustração, o livro, tem muita ilustração, passar um pouco para você, dar uma olhadinha, muita ilustração, é um livro que vai prender você na sua leitura, vale a pena realmente você ter esse livro, não na cabeça da tua cama, mas do seu lado e leia, vale a pena. Ô Leonardo, eu deixo o programa aí para você fazer as suas considerações, para você despedir, acrescentar alguma coisa que porventura eu cometi a falha de não perguntar para você, por favor, fique à vontade. eu tenho rodado o país, o meu livro anterior, o Latifúndio, um idiota, foi muito bem acolhido, fiz duas edições e três mil exemplares, o que para o Brasil é uma coisa espetacular, fiz um lançamento em 15 capitais, teve uma boa repercussão também, e a expectativa que eu tenho é de que essas publicações, elas fomentem o senso crítico. Infelizmente, nós somos ainda governados por uma lógica empresarial nas comunicações, né? Infelizmente, a informação ainda é uma mercadoria. Enquanto nós não tivermos uma comunicação democratizada, ou seja, uma paridade entre o que é público, privado e estatal, nós não vamos ter a multiplicação das vozes. Infelizmente, hoje, via de regra, os grandes meios de comunicação reproduzem a voz do dono, né? Então, quem são os grandes anunciantes da Rede Globo, da Record, da Gazeta? São os mesmos patrocinadores, né? São grandes bancos, são grandes empresas de comunicação, são grandes empresas de remédio. Quando o interesse dessas empresas, desses empresários, se choca com o interesse público, os meios de comunicação vão defender, obviamente, o interesse do capital. e, para isso, eles vão mascarar a defesa que fazem dos seus patrões, dos seus donos, porque eles são simplesmente marionetes, vão mascarar com qualquer subterfúgio, vão se utilizar de artimanhas, vão se utilizar de chantagem, de pressões, ou de grandes publicitários, né? Ou de uma voz bonita, de um rostinho bonito, de um jeitinho bonito. Então, o que eu pretendo com o livro, com essas publicações, é fomentar a que cada um que esteja aí dentro, do outro lado do aparelho, da televisão, do computador, a que faça uma crítica sobre a informação que recebe cotidianamente. Porque há uma diferença entre informação e conhecimento. Nós somos bombardeados, muitas vezes, com um montão de informação e isso não gera conhecimento, porque muitas vezes isso não é verdade, isso não transforma a nossa realidade. Eu acho que nós temos que investir muito na nossa formação. Nós temos que refletir muito sobre os nossos passos. Ninguém consegue dar um passo sem ter um horizonte. e é para o horizonte que nós temos que estudar, é para o horizonte que nós temos que nos formar, é para o horizonte que nós temos que ocupar espaço. Então, eu agradeço muito, Júlio, esse espaço aqui do Voz do Trabalhador, agradeço ao Carlos, agradeço ao Kaká, agradeço a essa equipe, porque eu realmente acredito que, enquanto nós não tivermos a democratização da comunicação, para fazer com que espaços como esse ocupem maior espaço, porque hoje não conseguem ocupar esse maior espaço justamente porque existe a blindagem da grande mídia que tenta impedir com que recursos públicos que inundam muitas vezes o noticiário dos grandes conglomerados cheguem até nós e isso dificulta porque se a gente tem um dinheiro maior, a gente pode fazer uma reportagem de rua, a gente pode viajar para um outro estado, a gente pode estar cedo numa porta de fábrica, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, é utilizar esses canais que nós temos à disposição para lutar pela democratização da comunicação. Infelizmente, o tema Paraguai, como o tema Venezuela que foi levantado aqui ou o tema Bolívia ou o tema da Argentina ou o tema dos imigrantes no Mediterrâneo, isso tudo fica muito pequeno, muito circunscrito a pequenos vasos quando nós tínhamos que pensar na primavera. E por que isso não ocorre? Justamente pelo grande poder dos monopólios da desinformação sobre a realidade. Então, gostaria de agradecer. que estamos à disposição aqui. O que ele falou em resumo, você já reclamou, aquela fulana está falando de mim sem me conhecer. Nós temos esse defeito. Antes de você falar sobre algum assunto, primeiro busca o conhecimento e o entendimento daquilo que você está falando, para que haja um contraditório. Nós não somos donos da verdade. Por isso, nós temos que ver os dois lados para termos uma opinião. Vamos mais uma vez agradecendo você a sua participação. Agradecer você, Leonardo, por essa aula que você nos deu mais hoje aqui. Quando eu falo que eu aprendo cada dia mais, aprendi mais. Muito obrigado pela presença. Obrigado você de casa, você meu amigo, você minha amiga, a todos um bom final de semana, até o próximo programa e nunca se esqueça, por pior que esteja a sua situação agora, nunca perca a tua fé. Fique com Deus. amada, amada, amada. Legenda por Sônia Ruberti